o salve galera de novo aqui é Marcelo Araújo e ele ser clarinha e o não pode mostrar nada que tem sangue no vídeo não pode mostrar nada que tem sangue no vídeo acabou de chegar não falei que se pegasse a notificação do vídeo chegava vídeo acabou de chegar no nosso vídeo aqui no celular então é isso você vai dar lá no nosso celular né dá para aparecer no vídeo por favor aqui deixa aqui por favor não dá nada isso aí galera então agora essa é a parte essa é a parte 3 galera essa é a parte 3 do vídeo viu é a parte 2 então é a parte 2 então galera porque no outro vídeo a gente estava contando quando a gente começou a fazer os vídeos Marcelo Marcelo no meio da Maria no meu celular sempre dá para fazer dá para falar dá para falar e escrever ah sim para o Google acabou de chegar histórias aqui ó deixa a câmera focar né tira a cabeça para focar melhor aqui ó tá focando mas ó histórias acabou de chegar histórias tá tudo aqui vamos ver agora é isso aí galera a gente começou a gravar juntos fazendo bastante vídeos a gente só para quem não sabe qual é a foto do nosso canal gente gente para quem não sabe qual é a foto do nosso canal aqui ó para quem não sabe essa daqui ó essa daqui ó Marcelo aqui no meio o Arthur aqui ou ali tá mas essa é a foto do nosso canal então bora fazer aí é isso aí galera galera é isso aí galera galera aqui a bola da Feliciclarinha fez a Dona Tânia você tem que experimentar esse canal que estúdio mano esse molinho muito gostoso bolinho de chocolate né é chocolate com coco muito bom é chocolate com coco show galera show de volta chocolate com coco prestígio desculpa não tenho boleira melhor do que a avó da Felicilarinha é é é ó gente aqui ó esse foi o vídeo que a gente acabou de ver a gente acabou de chegar o nosso vídeo ó ó nossa história tem um monte de coisa lá praticamente eu vou ver daqui a pouco né então vamos ligar aqui esse vício e vamos começar então gente a gente tendo essa ideia lá na praia o a o a o pega uma pôr pra nós a gente comendo gravando vídeo a gente nosso o o ó ó Sério? Não tem permissão nada? Galera, se Deus quiser, a gente vai pra Orlando. Fazer um vídeo lá em Orlando! Oh! Ei! Não vai comer não? Pô, pega um pouquinho! Estamos no live, nós temos uma live aqui. Aí, a gente não tinha mais nada pra fazer. Aí a gente foi pra praia, aí como vocês sabem, tem um vídeo aí de nós da praia, É, galera, é o seu primeiro vídeo, isso aí, né? Foi, não? Foi o primeiro vídeo que nós gravamos. Obrigada, Pedro. Vou indiquei. Eu quero que eu pegue pra você? Pega, aí tá. Tipo, vai comer no nosso vídeo, mas tem que comer pra nós. Tá tipo o nosso garçom. Tá fazendo comer pra nós, comer, comer, comer. Tá tipo o garçom. Oh, gente, que delícia, olha isso. Muito show de bola. Tem coxinha. Que legal, né, Pedro? Olha, Pedro. Ele tá aí no copotinho, na coxinha. Olha, galera, olha. Ele tá aí no copotinho. Galera, galera, saca só, galera, ó. Vamos lá. Olha, o dedão grosso com a nossa coxinha. Olha que isso, olha que isso. Ah, ah. É, galera. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Claro, que delícia. Gente, ó. A gente tava muito triste, sem nada o que fazer. Depois que vem, depois que vai sair já na minha cabeça. Eu falei assim. Essa é a profissão que eu vou fazer, meu. Não tem mais merda nenhuma pra fazer, essa profissão que eu vou fazer. É isso aí, galera, hein. Graças a Deus a gente faz bastante vídeo. Tem muito vídeo no YouTube, no Instagram. Os vídeos antigos lá, vocês conferem lá. Conferem que tá muito legal. Olá. E a menininha que tá trazendo mais pra gente é o Pedro. É isso aí, galera. Tá aqui com o cartão. É quartozinho no táxi com a gente aquele táxi com o negócio lá pra dentro. É. Mas, você sabe como é a coisa? Gente, antes... É pentelinho. Antes eu ficava com muito triste. Por não ter nada o que fazer. Só lavava a louça pra minha filha dentro de casa. Aí eu ficava o dia inteiro dentro de casa. No quarto, dormia, descansava, sentava. Só que eu tenho alguns vídeos com o celular da minha voz. Então, mandei pro Marcelo. Mas, depois... Pra mostrar, né? Pra mostrar. E eu não gravava música com o Marcelo, mas eu tinha um pouco chumes dele. Que nem a capoeira, ele batendo palma. Da Aline, né? A Aline? É. A Aline. É. A Aline. Olha isso. Jesus amado. Olha nosso garção. Olha nosso garção. Jesus amado. Olha nosso garção. O garção do mundo. Tá muito chique, gente. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Aí, galera. Opa, opa, opa. Pronto. E aí? Já apareceu? Temer. Show. Nossa, funcionou direitinho. Temer. 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 Vamos conversar sobre vídeos, né? O resto você conta Nunca fala de vídeo, galera Fala de nada Essa reunião aqui é só eu mesmo Só pra... Falar de vídeo, eu, ela e o Arthur Se alguém morreu no jornal Se alguém da nossa família Morreu no jornal Nem pra avisar Nem pra avisar Nós conversamos Sobre vídeo, ok? A vida do Marcelo pra mim é pra falar Caos, né? Não, caos Tá ligando tadinha, galera Só pra falar de vídeo, como melhorar os vídeos Lógico, galera Primeiro lugar, a gente quer melhorar É... Qualidade dos vídeos, né? Nos ajudar a gente a ter condições de Comprar Os aparelhos melhores Cameras melhores Pra funcionar pra você Comunhos vídeos De qualidade, mas... Breve Logo, logo, Deus vai ajudar a gente O canal a gente já tem Né? Não falta mais nada Tem instagram e o que importa Só que estamos fazendo todo mundo O primeiro lugar de Deus É que Deus ajudou a gente E ajudando a você ficar dando Ai, se inscrever Nessa casinha aqui que a gente mora Do olho de Deus Tudo é emoção Acosta Meu Deus Deu muita emoção, né? Eu não falei Não 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 Tinha nada pra fazer Só sair pra trabalhar Ou vamos trabalhar aí agora? Tá, né? Nós somos um youtuber Gente, se você se acreditar em Deus Ele passa a vida melhorar Que nem a gente Isso mesmo, galera Tenho aprendendo Bom, hoje eu sou youtuber Sou barbeiro, graças a Deus Sou motorista É minha profissão Sou Ah, você me procura o carro É, eu também, né? Eu procurei carro, mas Eu fiz trabalho de... Grava o filme do seu carro A gente também tem um carro, né? O carro tá lá na frente O carro tá lá na frente O carro tá lá na frente Então Tem um carro que a Maria vai ser um outro Gente É Um dia, se quiser A Maria vai ficar naquela É A Rua Vai ter a Olha o meu tio dele Ô, galera Olha o meu tio Ô, o senhor Aqui? É... não, é aqui, ó Galera, essa coxinha tá comenta Que a Bresco, não? Desculpa Olha ele Eu pedi o meu barco É bom demais, Júlio É bom demais, Júlio É bom demais, Júlio Tem copa? Uhum Coxinha é boa Essa garça vai trazer copa Pra gente agora Desculpa não tá falando o tio Júlio Nesse vídeo É porque Comida sempre é boa, né? É bom demais, Júlio Coxinha é boa Gente, outras que a gente já comeu Você lembra o tanto que tinha? Sobrou três Sobrou três só Duas pra mim e uma pra ela Legal, Marcelo E agora, como que é? Tá com medo Tá com medo Tá com medo Tá com medo O nosso garfo não vai trazer Qual que é? Qual que é? Vamos fazer a nossa live Gente, olha a linha Apareceu aqui Vem cá ali É bom demais É bom demais, Júlio Nossa, a gente ali não apareceu Tô com vergonha Já apareceu muitas vezes, né? Então, foi mais Já trouxe a copa Aí Né? Pro marido Graças a Deus A gente não tem muito dinheiro Mas... Ei Isso mesmo Isso mesmo É uma coquinha pra pôr Olha, olha Isso é coisa que se beija Não, não Cai no fumaça Não, ela só Não, ela não fez Cai no fumaça Não, ela só Não, ela só É, ela só É, ela só Não, ela só Ah, que bom Garçom Garçom Oi Pode conversar Não, ela não Gente, vai ficar em casa Não, ela só Tá aqui, né? Não, ela só Que susto Opa Leva uma morena lá pra dentro Aba 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 Tá muito bom Entende, hein? Entende Tá muito bom Enquanto a gente vai Gravando Se alimentando, né? O que que tem de melhor Pra quem não sabe Pra quem não sabe O nome do nosso garçom é Pedro Pedro é o nome da Do garçom lá da Iliana Pois é Ele tá na quarentena Eu tô na quarentena Eu tô na quarentena Eu tô na quarentena Eu tô na quarentena Quer aparecer aqui? Olha, ela é minha Que não sei o que Negocinho Ela é gatinho Ela também é minha Senta ali, ó É que tá A companheira aqui, né? É bom A gente não tem gosto de falar, né? Mas essa daqui Se é uma live Nós temos que conversar com vocês Mas não tem que demorar Vai ter que demorar pra acabar Ih, vai demorar um tempo É que essa pessoa tá perguntando Se a gente vai fazer bastante viagem aí Pra mostrar Não, não A gente vai Os lugares aí Pra mostrar Pra comer fora Pra fazer um vídeo pra mostrar pra vocês Mas Se Deus quiser Se Deus quiser A gente tá com o Rio de Janeiro Belo Horizonte Uma dificuldade A gente tá aí Pra poder Bahia Fazer um vídeo pra vocês Os vídeos de qualidade Breve também, galera Vem se clarinha Aí Cantar umas músicas Pra vocês Muda, né? Começar com os filmes Entendeu? Qualquer dia tem esse clarinha Aqui ó Só que a minha comida Na televisão Muda Muda Esse deve tá babando Com esse bolinho aí Deve My friends É Galera É bom demais É bom demais Você vai comer uma coxinha agora Vem se vocês assistem Nosso vídeo Deixe seu like Que não tem nada 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 Quem mandou essas coxinhas pra nós Na verdade Os inscritos Foi o Arregatos Que é Arregatos Que é Arregatos? Que mandou Arregatos Que mandou Obrigado galera Da Arregatos E quem tá patrocinado nesse vídeo É Arregatos Arregatos Que é isso? Que lugar que vem de coxinha É Arregatos Mandou pra nós Coxinha de bebida boa Tem gole negro Um monte de bairro de queijo Mas aí Aí de carne Parece que é Parece não É carne noca Esse vídeo tá patrocinado pelo rogado Parabéns rogado Obrigado mesmo Sim Eu tenho uma pergunta pra vocês dois Vocês fazem tiktok não? Ah não É eu tava gravando no tiktok Não tem muito vídeo no tiktok lá Não tem Não tem Tá clarinha Dorme no tiktok O que vai? O pai não vai um pouco Não vai pra trás Que ele vai A gente vai Chegou no tiktok Não vai pra trás Isso tá muito bom Não tem Galera Muito boa essa coxinha Essa coxinha é muito show Show de bola Cada hora parece alguém Opa Aí se a cozinha tá aqui Ou ele aqui ó Passando aqui 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 Olha a coxinha lá dentro É coxinha de É coxinha de carne É aqui Olha a galera aqui ó Olha lá pra galera Olha a galera Olha a coxinha Olha a coxinha Olha a coxinha Olha a coxinha Você já viu isso aqui? Não Não Olha a coxinha Não Olha a coxinha Olha a coxinha Olha a coxinha Isso aí galera Com barulho Tem barulho aqui É Galhão O carro que passou aqui galera, o vento é esse barco de carro Galera, vamos fechar para a terceira parte e depois a gente voltar a gravar para o nosso papai Fechou? A terceira parte e depois o próximo vídeo A gente vai fazer 30 minutos, eu não sei se a live acabou já Falta só mais dois minutinhos para a live acabar Dois minutinhos para a live acabar Entendeu galera? Três minutos, três Então fica assim para o próximo vídeo É nosso próximo vídeo Falta dois minutinhos para a live acabar Volta, volta Não volta Fechou galera, estamos juntos então? Estamos juntos Vamos finalizar todo mundo aqui, o garçom Garçom não, garçom Amigo, amigo garçom Finalizar a cozinha Deixa de se inscrever, da os likes Hã? Dá os likes Ativa o sininho de notificação, vai Maria Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação, vai receber todos os vídeos Se inscreve no canal E não vai ter também É muito fácil É grátis É gratuito É bonito É bonito É estiloso É estiloso Então é isso É bom Essa live acabou agora Então deixa o like, se inscreve no canal Fui Ativa o sininho Não, fui lá Fui Tchau Tchau